Vamos seguindo com o nosso programa, porque em Campo Grande, a Polícia Civil, por meio da DEFURV, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes e Furtos e Roubos de Veículos, acabou recuperando uma grande quantia em joias e outros itens. O repórter Geliel Oliveira traz mais detalhes. Parece que esses produtos aí foram avaliados em mais de 250 mil reais. É dinheiro que não acaba mais, meu querido. Põe Geliel na tela do Posseira, vamos lá. Muito bom dia. Mais de 250 mil reais em joias e outros objetos roubados foram recuperados pela Polícia Civil, além de identificar e atuar em flagrante os autores de furto qualificado. Esses itens foram subtraídos de uma residência localizada na Avenida Presidente Vargas, na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande. De acordo com o boletim de ocorrência, na última quinta-feira, dia 12, a vítima comunicou o furto ocorrido em sua residência, de onde foram recuperados esses pertences pessoais, dentre eles uma grande quantidade de joias, inicialmente avaliadas em 150 mil reais. A Polícia Civil iniciou esse trabalho investigativo para identificar a autoria e recuperar os objetos furtados. Na manhã de sexta-feira, no dia 13, uma equipe de investigação da Defuve conseguiu localizar e prender em flagrante delito dois jovens de 19 anos e um adolescente de 17 anos que estavam prestes a entrar em um veículo de transporte via aplicativo. Com ele, os policiais encontraram uma sacola plástica contendo parte dessas joias. Os autores também tentaram negar a autoria, mas acabaram confessando o crime. Por se tratar de um furto em residência, o caso foi encaminhado para a Defuve, que depois de acionar a vítima e confirmar que os objetos não estavam no local, houve a realização de uma diligência complementar que terminou na recuperação das demais joias e também de outros pertences, como tênis, perfumes, videogames e até camisetas de time de futebol. É com você!